Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo, hoje eu vou compartilhar com você Uma técnica de 3 minutos para você acessar o seu subconsciente e criar, manifestar a realidade que deseja Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho E já deixe um like nesse vídeo para que ele seja recomendado e possa alcançar e ajudar mais pessoas Ouvimos falar de supercomputadores maiores, melhores e mais rápidos em desenvolvimento Que podem processar quantidades inacreditáveis de dados O esforço constante tem sido tornar os computadores tão bons ou melhores que o cérebro Olhando para algumas das estatísticas comparativas, pode parecer que os supercomputadores estão ganhando a corrida Mas o cérebro humano é muito mais eficiente e avançado E possui muito mais habilidade computacional do que o melhor dos supercomputadores Você sabia que seu cérebro é capaz de processar quase 10 milhões de informações em um segundo? A má notícia é que você conhece apenas 40 deles Surpreendente e inacreditável, mas é verdade Isso ocorre porque apenas cerca de 40 informações são processadas pela mente consciente Todo o resto é tratado com eficiência, mas discretamente, pela mente subconsciente Isso significa que não temos conhecimento da grande quantidade de informações recebidas e processadas pelo cérebro Se estivéssemos cientes, haveria apenas uma mente consciente Agora chegamos às perguntas Como funciona a mente subconsciente? Por que devemos nos preocupar com a mente subconsciente? Por que não podemos deixá-la, já que parece que estamos indo bem como estamos? Quando você está tentando mudar qualquer coisa em sua vida Como hábitos, comportamentos ou pensamentos e sentimentos Você deve tentar fazer isso usando sua mente consciente Isso é óbvio porque essa é a parte da mente que podemos controlar Quando você está usando apenas uma pequena parte do cérebro Naturalmente demoraria muito mais para fazer a mudança acontecer Ou você pode falhar em sua tentativa Porque o esforço não é suficiente para fazer a mudança acontecer Em vez disso, imagine o quão rápido você pode realizar a mudança Se puder encontrar uma maneira de usar sua mente subconsciente Isso seria incrível E por que explorar o potencial da mente subconsciente? Todos nós queremos fazer mudanças em nossas vidas Por um motivo ou outro Viver da mesma forma por toda a vida Seria enfadonho e monótono Mudar nossos hábitos, comportamentos, rotina e estilo de vida Pode trazer mais excitação e entusiasmo Agora repare A maioria das resoluções de ano novo Fracassa em meados de fevereiro Enquanto que algumas fracassam ainda em janeiro Se ao menos soubéssemos como utilizar o potencial da mente subconsciente Poderíamos alcançar melhores resultados Se você deseja manifestar os seus sonhos usando a lei da atração Seu subconsciente desempenha um papel fundamental para fazer isso acontecer O princípio básico da lei da atração é mudar seus pensamentos para alterar a realidade E para mudar esses pensamentos você precisa entrar em seu subconsciente E se você tivesse a chave mágica para acessar essa parte da mente Em vez de usar os recursos limitados disponíveis Você poderia aproveitar a funcionalidade do desconhecido Você seria capaz de realizar muito mais em sua vida do que pode imaginar Por isso eu vou compartilhar agora com você O exercício de 3 minutos para adentrar sua mente subconsciente E criar uma nova realidade A manifestação do seu desejo Mas antes eu preciso lhe explicar Depois de dominar essa técnica de manifestação Você estará usando um grande poder do seu cérebro A vida como você sabe mudará irrevocavelmente Isso é melhor explicado por meio de um exemplo Dinheiro é algo que todos nós queremos mais Quer tenhamos pouco ou muito Porém, para manifestar mais dinheiro Não podemos sentir sua escassez Muitas vezes nos disseram que dinheiro não cresce em árvores E precisamos ser extremamente cuidadosos com o dinheiro que temos Infelizmente, essa é uma mentalidade de carência ou escassez Que é uma emoção negativa Crescendo, somos alimentados com a ideia de como a falta de dinheiro Pode nos impedir e negar muitos dos prazeres da vida Isso pode impedir que você tenha uma mentalidade positiva em relação ao dinheiro O condicionamento mental sobre o dinheiro que recebemos em nossos anos de formação Desempenha um grande papel na decisão de nossa atitude em relação a ele E se não sabemos nada sobre como mudar isso Isso continuará em nossa vida adulta E lá permanecerá influenciando todas as nossas decisões financeiras O grande filósofo grego Aristóteles disse uma vez Dê-me um filho até que ele tenha sete anos e eu lhe mostrarei o homem Portanto, esse exercício de três minutos é para voltar no tempo Tornando-se consciente do que você está recebendo do seu subconsciente Eu recomendo que você assista ao vídeo que vai ser recomendado no final desse vídeo Pois nele eu falo de forma mais aprofundada Sobre vários processos subconscientes em relação a dinheiro e vida financeira E agora vamos ao exercício de três minutos Etapa número 1 Faça de 4 a 5 respirações profundas Para a maioria das pessoas, durante as horas de vigília Sua mente está ocupada em um diálogo interno ininterrupto Essa conversa interminável é principalmente do tipo negativo Preocupante, duvidosa, deprimente, insinuante e arrependida Nossas vidas estão cheias de estresse Contas a pagar, trânsito diário, relacionamentos conturbados Muito trabalho no escritório ou problemas de saúde na família Quantas vezes você duvidou de sua capacidade de corresponder Às expectativas dos outros ou até de você mesmo Quantas vezes você já disse a si mesmo Não sou bom o suficiente ou sou um idiota A voz em sua cabeça imita uma pessoa te seguindo E fazendo comentários desagradáveis e puxando você para baixo É natural sentir vontade de se virar e dar um soco no dono dessa voz Portanto, é importante parar com essa tagarelice incessante em sua mente E recuperar a compostura O primeiro passo nesse exercício é respirar profundamente 4 ou 5 respirações Aqui a respiração profunda significa Inspirar pelo nariz Por 4 segundos Segurar E expirar pela boca por 4 segundos Uma respiração profunda como essa Prepara o terreno para os próximos passos E isso te acalma Isso é crucial para o sucesso deste exercício de manifestação Etapa número 2 Coloque uma das suas mãos na testa Você escolhe a direita ou a esquerda Se você está familiarizado com os chakras Sabe que na testa, entre os olhos, está o terceiro olho Essa etapa envolve colocar uma mão na testa E a outra na parte de trás da cabeça Em seu lobo occipital Ou occipital O lobo occipital, aliás, é responsável pela sua percepção visual Com esta etapa, a ideia é enviar sinais de energia para você mesmo Sobre o que você está prestes a fazer Você notará que fazer isso o faz se sentir bem Etapa número 3 Selecione um desejo Esse desejo que você escolhe Pode ser uma coisa física como Um carro, uma casa, dinheiro Ou pode ser emoção Como amor, autoestima ou confiança Ou ainda pode ser uma experiência como Uma viagem, um passeio ou férias A terceira etapa envolve Trazer o desejo escolhido para sua mente E visualizar como manifestá-lo Não veja apenas as imagens ou vídeo Mas algo envolvendo todos os seus sentidos Olfato, tato, audição e paladar Quando você usa apenas o sentido da visão na visualização Está perdendo muito Você pode intensificar a experiência exponencialmente Adicionando outros sentidos E veja tudo em primeira pessoa Não veja você fazendo ação Esteja lá fazendo A ideia é torná-lo o mais real possível Quanto mais próxima da realidade estiver A sua visualização Melhor será o resultado Etapa número 4 Declare seu desejo em voz alta Enquanto mantém as duas mãos Uma na frente e a outra atrás da cabeça Diga em voz alta o seu desejo Isso precisa ser feito por 1 a 3 minutos E quando você está declarando seu desejo em voz alta Você deve pensar simultaneamente Em 3 a 5 características desse desejo Por exemplo Se for um carro Pode ser O volante O interior luxuoso O cheiro Ou o som do motor Ao pensar no que você mais gosta No seu desejo Coloque as emoções em ação Você deve estar se sentindo Extremamente feliz Animado E satisfeito As emoções podem ser descritas Como um registro do passado Então Se você está tendo emoções Sobre o seu desejo agora Isso significa Que você já manifestou o seu desejo Quando você realmente consegue O que deseja Você se sente muito familiarizado Pois já experimentou As emoções de obtê-lo Etapa número 5 Declare Que isso é verdade O último passo é dizer em voz alta Esta agora É a minha nova verdade E nova realidade Diga com tanta convicção E confiança Quanto você puder Quanto mais você acredita Que isso é verdade Sua mente trabalhará mais Para que isso aconteça Você precisa alinhar o seu desejo Com o que você faz e pensa Quando o alinhamento é perfeito Você deve começar a trabalhar seriamente Para torná-lo realidade Termine essa sessão De novo com as respirações profundas Como fez no início Inspire pelo nariz por 4 segundos Segure E expire pela boca por 4 segundos Repita 4 vezes Você pode assinar afirmativamente com a cabeça E dizer sim Em voz alta Enquanto faz as respirações Isso é para reforçar a verdade E a convicção Sobre o seu desejo Todo o exercício de manifestação Leva de 3 a 7 minutos Para ser concluído Isso deve ser repetido Todos os dias Durante 21 dias De preferência No mesmo horário E no mesmo local Fazer no mesmo horário E no mesmo local Pode ter uma grande diferença No resultado A razão é simples Depois de alguns dias Nossa mente começa a associar A hora e o local ao exercício E assim é mais fácil Entrar no estado de espírito Nossa mente subconsciente É um vasto recurso Que permanece subutilizado Ou inutilizado Ao desbloqueá-la Você pode explorar seu potencial E usá-la para melhorar A qualidade de sua vida A extensão total do poder De nossa mente subconsciente Permanece desconhecida Mas quanto mais acesso Você tiver A mente subconsciente Mais controle terá Sobre o seu funcionamento Quando você tem um recurso Tão incrível disponível Ao seu alcance Você deve fazer o seu melhor Para tirar o máximo proveito dele E agora eu quero saber de você Vai aplicar essa técnica? Vai testar para ver se funciona? Eu te garanto Que ela é poderosa Eu estou aplicando E gerando o sentimento bom Do meu desejo realizado Se você gostou desse vídeo Deixe aqui o seu like E inscreva-se no canal Aproveite E assista aqui no final Esse vídeo mais específico Sobre a mente subconsciente E como reprogramá-la De forma rápida e simples Para mudar sua visão Em relação ao dinheiro E melhorar sua vida financeira Aqui é Milton Viterbo Muito obrigado pela tua visita Um grande abraço E até breve Aingo A continue E a furthereu Sobre bit Aım A A A A A A A A A Música